Olá, gente, tudo bem? Bom final de semana. Nós lembramos que a campanha está aí, a todo vapor. Nós temos a nossa candidatura sólida falando das nossas propostas, o que temos de concreto para Alto Araguaia, para a zona urbana e para toda a nossa zona rural, que é bastante extensa. Eu posso destacar o apoio à agricultura familiar. Já tivemos em conversas com algumas pessoas, alguns feirantes aqui da Feira Municipal Benubau do Presser. É uma das minhas bandeiras poder também apoiar a agricultura familiar aqui de Alto Araguaia.